Música Hoje 24 de julho estamos abrindo a quarta etapa do Moto 1000 GP E amanhã sábado dia 25 teremos o quarto treino livre na parte da manhã E a partir das 11 horas da manhã os treinos classificatórios Onde você acompanha tudo ao vivo direto do site www.motomilgp.com.br Aqui direto de Campo Grande Música 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 Música